Depois de sair lá da salete de falar sobre aromaterapia, que foi delicioso, tô com os perfumes até agora. Hoje o programa é sobre bem-estar, porque pra gente se sentir bem, pra gente viver com qualidade, é necessário também a gente se conhecer. Então o aroma ajuda por um lado, mas também o coach, que a gente tem falado tanto do processo de coach, né? Que o coaching é um processo de autoconhecimento, não é isso, Marcos? Você trabalha com isso há quanto tempo? Trabalho, eu sou da área de gestão de pessoas, já trabalho na área de RH já há mais de 20 anos. E RH? Trabalhei em consultorias e empresas, hoje eu sou da área de educação, trabalho com coach já há mais ou menos uns 3 anos. Eu acabei indo buscar essa formação e me apaixonei pelos jogos. No meio do caminho eu encontrei os jogos que são conhecidos como coaching games. Coaching games, ou seja, é o processo de coach, lembra que a gente já mostrou aqui no programa algumas vezes, né? Os processos que levam você a atingir um objetivo individual, que você traça pra você mesmo, com a ajuda de uma outra pessoa. E que essa pessoa tá usando agora, gente, um jogo. E esse jogo facilita esse processo, Marcos? É possível isso? Sim. O jogo da transformação, ele é um jogo que nasceu na Escócia. Ele existe há mais de 40 anos, Junício. E a formação é bem interessante porque até hoje as autoras do jogo, elas ainda, elas trazem ainda a formação, elas que dão a formação. Verdade. Pra honrarem a essência do jogo. São 16 dias de treinamento. 16 dias. E o quanto é importante essa formação, porque isso traz a segurança para o jogador de ele jogar com o facilitador que seja credenciado. Entendi. Então o facilitador credenciado, ele está preparado a conduzir de forma profissional esse jogo. Agora, como é que é isso? A gente joga em quantas pessoas? Olha, o jogo, essa versão é uma versão grupo do tabuleiro, até 4 pessoas, é um número máximo de pessoas. Um jogo com 4 pessoas, ele tem uma duração de 7 a 8 horas. Verdade. Então é um dia que você se dedica a você. Você passa o dia jogando. O dia jogando. Ou seja, se autodescobrindo através do jogo. E o jogo, pra participar do jogo, você precisa criar um propósito. E esse propósito, ele vai te mostrando através do jogo, criando um propósito. O jogo, na verdade, vai te mostrando o caminho. Como é que eu tenho insights ou bloqueios através de cartas que vão sendo reveladas no decorrer do jogo. E a partir do momento que você nasce do jogo, você recebe uma carta, que é a carta, uma ficha, que é a ficha física. Você veio pro teu nível físico e depois você vai pro nível emocional, mental e espiritual. Então o jogo, na verdade, quando se trata de um jogo, as pessoas acreditam assim, mas um jogo, quem é que ganha e quem é que perde, não é a questão desse jogo. O jogo, ele é cooperativo, colaborativo, ele é multidimensional. Porque se cada um tem um propósito e a gente joga até quatro pessoas, cada um vai ter um propósito diferente do outro. Esses propósitos acabam se conversando durante o jogo. E o quanto é importante esse relacionamento entre os jogadores. E como é que eu montar desse grupo? Eu já trago meus colegas com quem eu quero jogar? Também. Algumas pessoas montam um grupo e outras pessoas, que é o mais interessante, as pessoas se inscrevem, elas me procuram, através, por meio das redes sociais, da divulgação. E eu formo esse grupo. Então o grupo, ele realmente acontece de uma forma muito natural também. Porque a gente acredita que isso também já vem um pouco da própria energia do jogo. De reunir as pessoas certas. Isso acaba acontecendo da maneira certa. Acaba acontecendo das pessoas, de repente, chegarem e se conhecerem. Ou de fortalecer realmente o relacionamento após o jogo. E o jogo, ele vai revelando várias situações do teu dia a dia. Então o tabuleiro, ele retrata o teu dia a dia. Entendi. Ele traz isso para o jogo. Para o jogo. Agora, me conta uma coisa. A gente vem e joga, sete horas jogando. Eu conheço essas pessoas, os outros jogadores, que na verdade são agentes de contribuição para um processo em grupo. Isso é bacana. Não é um jogo de competição. É um jogo de colaboração. Isso é muito bacana. De desenvolvimento e de autoconhecimento. E aí eu vou embora e não encontro mais ninguém. Eu mantenho o contato. E aí, como é que fica? Me apaixonei e depois o negócio eu faço com a paixão. É até interessante porque eu trouxe essa prática. Eu faço alguns encontros com os jogadores. Hoje, inclusive, eu tenho esse encontro agendado com um grupo. Hoje. E nós nos reunimos para trocarmos experiências. Como é que está o meu processo de transformação, de acompanhamento. E isso é muito importante, que é o cuidar do outro. Nesse encontro, os jogadores vão encontrar com os jogadores que jogaram em outros grupos, em outros jogos. E eles acabam aqui trocando experiências. Então, isso também é importante. Olha, esse programa hoje está muito interessante. Porque a gente traz alternativas para se viver melhor. Seja falando de aromas, de perfumes. Ou falando de um jogo que me leva a um autoconhecimento e que me ajuda. Olha lá o gatinho. Vem aqui, danado. A energia da casa é boa, gente. Esse lugar é uma delícia. Está aqui em Jundiaí, próximo ao centro. Muitos profissionais da área de saúde e bem-estar. Então, é gostoso. É um lugar que dá vontade de ficar. Deve ser uma delícia ficar um dia jogando aqui. Sem dúvida. E as pessoas acabam esquecendo o celular. Tudo. Acabam esquecendo. E eu vejo isso como algo muito importante. Que legal. É o momento em que as pessoas dão a oportunidade de estarem com elas mesmas. Estarem em contato consigo próprio. Consigo. Marcos, muito obrigado. Adorei conhecer essa novidade. Muito bom. Se as pessoas quiserem conhecer mais. Tem um site, alguma coisa? Tenho. Tem minha página no Facebook. É Constelar Consultoria. E também por e-mail. Marcos. Arroba. Constelar. Constelaria. .com.br Mas curte a minha página no Facebook. Lá tem outros jogos interessantíssimos. Além do jogo da transformação. Tanto para jogos individuais. Como jogos em grupos. Em ambientes organizacionais. Educacionais. Novidades aí para o desenvolvimento de pessoas. Para mim foi novo. Gostou? Eu também gostei. Obrigado, Marcos. Eu te agradeço. Obrigado. Obrigado, Dionísio. A simpatia é gostoso, gente. Que gente boa nesse programa. Tocou, chegou um cliente. Tchau, pessoal. Fica aí. Tchau.